Fala galerinha, beleza? Estamos de volta com mais um review e hoje a review vai ser do Titus Return Deluxe Class Twin Inferno. Então aqui nós temos ele no seu modo dragão de duas cabeças e antes de mais nada eu queria agradecer ao meu amigo Leonardo por ter me prestado essa figura e permitido que assim eu tivesse mais um review para o canal. Valeu Leonardo, você ajuda imensamente esse canal, me prestando essas figuras. Então vamos dar uma olhada aqui nos detalhes dele. Ele é basicamente muito cinza, ele tem muitas partes cinzas, mas tem uns detalhes assim moldados bem legais nele. Por exemplo, esse braço assim com esse efeito de braço peludo é muito bacana. Mesma coisa aqui do outro lado. A gente desce aqui, tem umas partes em branco e em vermelho e aqui nas pernas dele é plástico preto com os detalhes em prata. Só que também tem o efeito peludo de novo que é bem legal e descendo aqui ele tem uma cauda assim meio quadradona. E aqui nas costas ele tem uns detalhes moldados bem interessantes, detalhes assim de coluna vertebral e as asas são feitas de plástico translúcido preto preto que é uma coisa, é um molde assim bem interessante. O desenho da asa também é bem legal. E aqui na cabeça do dragão ele é pescoço cinza e a cabeça do dragão é branca. Aqui na boca do dragão normalmente não estaria pintado, seria só plástico cinza. Só que o Leonardo fez uma pinturazinha de vermelho e pintou os dentes de branco que realmente ajudou muito no visual desse brinquedo. Para os acessórios ele vem com duas armas, aqui está a luta unida, mas são assim duas armas aqui, uma para cada braço e ela pode ser incorporada no modo no modo dragão assim, a gente pode ter esses buraquinhos na asa, ela pode encaixar assim sem problema, uma em cada asa ou a gente pode pegar ela aqui e unir uma metade na outra e aqui embaixo dá para ver, tem, talvez eu consigo mostrar Tem esse pino aqui e esse pino aqui que vão encaixar nessas duas ranhuras aqui na costa do dragão A gente coloca ela encaixada e fica mais ou menos um canhão assim nas costas do modo dragão Agora, ele também vem com o Titan Master dele, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui com detalhes Se vocês estão conseguindo perceber, o rosto do Titan Master é meio que um leão com tapa-olho que é bem engraçado Isso provavelmente é alguma referência a G1, eu não faço ideia de que referência é essa Então se você souber, coloca aí nos comentários que referência é essa que ele faz Inclusive até o pé do próprio Titan Master parece uma pata de bicho Mas deve ser uma referência ao desenho japonês, eu acho que é japonês que ele aparece Então eu não faço ideia de onde veio isso aqui E aqui atrás ele tem o rosto do robô bem branco O rosto muito branco com o visor em azul Aqui agora a gente pode colocar o Titan Master Espera aí, deixa eu só colocar ele na posição certa Com o braço para frente Pronto, se quiser colocar o Titan Master ele pode ir aqui no canhão Ele vai encaixado assim Está vendo? Aí ele fica nas costas do dragão, pilotando a arma enquanto o dragão voa Ou se você quiser Ele pode ficar Espera aí, deixa eu conseguir desencaixar Ele encaixa, tem dois pininhos aqui que vão encaixar na sola dos pés dele Tem esses dois pininhos aqui nas costas do dragão Que vão encaixar e deixar que ele fique em pé enquanto o dragão voa Que é uma opção também E tem aqui na barriga dele, tem um compartimento que a gente abre aqui Está vendo? Aí tem todo um detalhe assim de... Todo um molde legal E a gente coloca ele sentado aqui para meio que pilotar o modo dragão Eu não sei como funcionava no desenho, eu tenho que assistir o desenho do começo E ele fica assim, sentado aí, dá para fechar a tampa E ele fica guardado aqui dentro Sem problema nenhum Ele no modo dragão, ele tem algumas articulações Ele tem aqui, os dois pescoços têm a mesma articulação Eles rotacionam assim Tem essa articulação aqui do pescoço do dragão E tem a articulação da cabeça do dragão junto com a boca A outra cabeça é exatamente a mesma coisa Ele tem uma ball joint aqui nesse ombro Ele não tem um cotovelo, então o braço só mexe desse jeito E ele está numa ball joint, então ele consegue abrir assim também Fazer o 360 A perna do dragão também faz o 360 Ela também abre desse jeito, ela também consegue abrir E tem também um joelho e um tornozelozinho aqui Que fecha e abre o pé E essa junta aqui também, que não é mais a transformação Mas também é uma opção se você quiser botar o dragão para fazer alguma pose Deixa eu só ajeitar ele aqui E de comparação está aqui ele com o nosso eterno Nossa eterna cobalha, que é o Blur E ele fica um deluxe até que bem grandinho Bem parrudinho se comparado com o Blur Mas tem que ver que o Blur realmente é um molde mais mago Pode-se assim dizer Então vamos para a transformação A transformação é bem simples, só que também é bem interessante Bora começar tirando o Titan Master aqui de dentro Com calma, opa, pronto Já caiu aqui na mesa, deixa eu só pegar ele aqui Pronto, continuando aqui, gente Bora fechar aqui Agora a gente vai pegar toda essa parte Que é aqui o pescoço das cabeças de dragão E os braços a gente vai pegar e desencaixar do resto do corpo Beleza? Agora a gente vem aqui e posiciona aqui os braços do dragão Desse jeito, porque a gente vai trazer tudo aqui para baixo E... Primeiro vou fazer para as pernas aqui Senão vai ficar meio bagunçado Não, deixa assim por enquanto Ok, aqui para as pernas a gente vai separar as pernas do dragão E esticar elas nessa junta bem aqui A gente puxa a cauda para fora E gira as pernas desse jeito A gente repete a mesma coisa aqui para o outro lado Gira tudo Tira a cauda do caminho E deixa assim, desse jeito por enquanto Agora para continuar A gente vai fechar o encaixe da cintura do dragão Ele tem um espacinho bem aqui Que vai encaixar em um pininho Bem aqui na cintura do dragão A gente posiciona tudo e ele fica encaixado até que bem firme Agora a gente pega aqui para os pés dele A gente encolhe, bota a pata para dentro E dobra o pé até ele ficar desse jeito Agora gira tudo Porque a frente do pé é essa bem aqui Agora a gente repete a mesma coisa aqui para o outro lado A gente guarda aqui o pé do dragão Gira tudo E encaixa aqui o pé do robô Então aqui ele já está com as pernas prontas Inclusive ele já pode até ficar em pé A gente vai continuar agora aqui em cima A gente traz tudo isso aqui para baixo Vai ficar nessa posição Agora a gente separa as cabeças dos dragões aqui Uma para cada lado E a gente vai deixar os braços dos dragões assim Desse jeito, nesse ângulo Porque agora a gente vai fechar tudo aqui E o braço vai encaixar nesse espacinho Bem aqui do corpo dele Que foi uma coisa bem interessante Que eles colocaram justamente para encaixar E agora esse pino vai encaixar nesse espaço E travar tudo nessa posição A gente só posiciona tudo aqui Encaixou E agora está firme Já tem um dos braços totalmente pronto Agora a gente só repete a mesma coisa aqui Para o outro lado Encaixa tudo Alinha tudo Encaixou E está pronto já O corpo do modo robô Já está todo Posicionado Agora só falta a gente pegar aqui O Titan Master Coloca ele na posição certinha A gente dobra aqui as pernas dele E encaixa aqui Na base do tronco Coloca tudo alinhado certinho E está encaixado Encaixa tudo certinho Fica bem preso Bem firme Então está pronto O Tua Inferno No seu modo robô A gente vai só dar uma geral nele aqui Então já voltamos para os detalhes Boa noite Eu sou o Antinoclai E o que eu quis dizer para vocês Por favor Se inscreva nesses canais Para enxergar O canal A gente não precisa Ei Se a gente tira a máscara Tira a máscara Então como eu estava dizendo Por favor Se inscreva nos canais a seguir Para ajudar o canal PLN Reviews Qualidade garantida De reviews Stop motions Customizações E tudo mais Nesses canais Que vão aparecer na sua tela Agora Muito obrigado E voltamos com a review agora Então aqui nós temos ele No seu modo robô Então vamos dar uma olhada Aqui nos detalhes dele Ele realmente tem uns detalhes Esculpidos bem legais Aqui a cabeça dele Totalmente branca Aqui a gente vai seguindo Ele é um Autobot Apesar de ser um monstro Então ele tem Mas ele é um Autobot Apesar da galera Acho que até Uma galera que meio que Fica confusa com isso E aqui descendo Ele tem as mãos As mãos dele são As cabeças do dragão Ele faz parte De um dos Monsterbots E a cabeça aqui Também pode abrir Aqui descendo aqui embaixo Ele tem um visual Bem bacana Bem parrudo Eu acho que ele tem Um visual bem Interessante Bem imponente Aqui as costas Os bracinhos aqui Saindo Nas costas Mas ficam até que bem Posicionados Não atrapalham em nada E aqui as asas Que você pode colocar Do jeito que você quiser Para deixar ele mais Imponente Ou ameaçador Para os acessórios A gente pode pegar Aqui as armas dele E elas vão encaixar Nesse espacinho Que tem ao lado Da cabeça do dragão Assim ele pode segurar As armas dele Mesmo que ele não tenha Nenhum dedo Ou nem a mão Ele tem Para segurar As armas dele Então Segurar ele consegue Se você não quiser Deixar na mão dele Pode Retirar aqui Pode Colocar Aqui na Asa também Deixar assim Encostado na asa Ou se você quiser Pode unir as duas De novo E Colocar elas assim Apontando para baixo Dessa vez Porque Para cima já não dá Porque vai ficar Batendo Nas mãos do dragão E elas ficam Guardadas aqui Nas costas dele Vira meio que Uma Mochila jato O que para mim Também é bem bacana É uma opção De como guardar As armas Do modo robô De articulações Ele tem Ball joint Aqui na cabeça Ela faz o 360 O ombro Tem O 360 Também Ele abre Até aqui Ele tem a rotação Aqui acima do cotovelo O cotovelo do robô É para dentro A cabeça Ela não rotaciona O cotovelo Então ele é assim Para dentro E a cabeça A cabeça do dragão Ela abre a boca E fecha assim Também tem Assim um pouco De pulso Também Na cabeça Do dragão Ele não tem Nada no quadril As pernas dele Abrem até aqui Vão para trás Até aqui Pode até mais um pouco Também se tirar Aça do caminho E para ir para frente É bem interessante Porque ele tem Esse painelzinho Que sobe E permite Que a perna Suba Tudo isso aqui O joelho É mais de 90 graus Por causa da transformação E ele também Interessante Então está aqui Ele com o outro Titans Return Deluxe Class Que é o Hot Rod E ele é um pouquinho Menor que o Hot Rod Porque ele é assim Um baixinho Mais entroncado Enquanto o Hot Rod Ele tem as pernas Mais compridas Mas os dois Assim Um lado do outro Fica bem interessante Fica bem legal O quesito da escala Então Essa foi a revida Do Titans Return Deluxe Class Do Inferno E na minha opinião Ele realmente É um Deluxe Bem legal Ele realmente Surpreendeu E superou Minhas expectativas Ele é Eu gosto do desenho Do Do Corpo dele Ele realmente Ele tem um corpo Assim bem Troncado Bem parrudão Eu gosto Quando eles são assim E Eu acho bem interessante Porque ele é um modelo Assim Diferente de Transform Que a gente não está Tão acostumado Já que os Monster Bots Fiveram bem depois Diz assim De G1 E a gente não está Tão acostumado Com esse visual Ainda mais sendo Um Autobot Meio que impressiona Quem está olhando Pela primeira vez Não quem já está acostumado É que já tem a galera Acostumada com esses carinhas Então Assim Numa primeira vista Realmente É Meio que É Tira aquele senso comum De que os Autobots São só carrinhos E tal Então Essa foi a review Espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários O que vocês acharam Da figura Comentem aí O que vocês acharam Deixem o like De vocês Ajudem os canais parceiros Aí nos links Na descrição Então é isso aí Galera Muito obrigado Pela moral Valeu Até a próxima E falou Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma